E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou o Gonzaga. No vídeo de hoje eu tô trazendo duas partidas, uma delas eu tô usando essa build aqui, que na minha opinião é uma das melhores builds pra lupar. Consiste em Dead Hard, toda vez que eu aperto a tecla aí eu dou um 10 pra frente e teoricamente eu fico imune a dano. Vontade Ferro, não gemo, quando eu tô machucado então dá pra passar por trás do Killer sem ele perceber em alguns loops e dar um perdidão nele. Janelas de oportunidade, eu sinto que tá todas as paletes do mapa. E resiliência, eu pulo 9% uma janela mais rápido ou uma pallet quando eu tô machucado, beleza? E eu tô usando uma lanterna também pra dar uma brincadinha nas partidas, tá? É isso, vamos lá pras partidas. Se você jogar o VHS não vai ganhar o Fog? Porque eu acho muito difícil alguém ganhar Fog hoje em dia. Já pra pensar que o Aron, o Aron, o JRM, o Probs, o Swee, não são Fog Whispers. E eles pegam, tipo assim, 100, 200, 300 mil views por vídeo. E eles não são Fog Whispers. Eu te passei. E eles não ficam falando mal do jogo também não, bacana. Essa parada de Fog Whispers aí, bacana, esquece. What's there, vai? What's there, vai? Essa parada de Fog Whispers, bacana, esquece. O JRM não é Fog, não. O Zubat e Leo, é Fog? Não, então. Cara, ninguém é Fog. Essa parada de pegar Fog Whispers aí não existe não, bacana. A Umbra não é? Então, mano, ninguém é Fog Whispers, mano. Não tento pegar Fog Whispers não, mano. O que seria Fog? Fog Whispers é parceiro do DVD, tá ligado? Isso é parceiro da Behavior. E a Umbra é maior que muito Fog? Então, mano, o Aron é maior que muito Fog. O JRM é maior que muito Fog. O Noob 3 é o maior de todos do DVD. O maior. Ele é maior que até o próprio Sdar, mano. E não é Fog? Então, sei lá, bacana. É, vamos cá. Ah, p***a! Que azar, cara! Ah, p***a! Caralho, ele tá vindo por onde? Cara, ele tá aqui. Tem uma palete lá atrás. Se ele garotear, eu pego aquela palete. Ele varar um hit ou algo do tipo. Varou. Ele quer, ele quer me curar e ser curado. Nossa! Resiliência. Não dropa essa palete, David, por favor. Essa palete é tão gostosinha. Ih! Eu pego a palete, hein, bacana. Falei que pegava. Tu vai varar, né? Eu te conheço. Ih, bacana. Fake window! Nossa! Nossa! Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Calma, eu tô brincando, velho. Tô brincando, cara. Não lembra pro coração, velho. Que isso, cara? Que porra é essa? Vem, vara, 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 vara. Ah, não, cara. Exiliência é muito gajo. Olha. Ah, o que que ele fez? O que que tu fez, cara? Ah, não, velho. Bacana que tá demais, cara. O que que ele fez, velho? Bete, chef Gonzaga. Betezada, Betezada. Eita. Ah, cara, ele tá com o poder ativo. Por que que ele não ligou o poder naquela hora? Eita. Ai, de onde? O que vai acontecer? O que é essa? Ai, se une, cara Youtube Mano, isso aqui merece, né, cara? Caralho Ih, caralho O que é essa? Ah, o que é isso? Ela acertou onde eu fui Caralho Mas, pegar a distância aqui Tem um, tá Cadê a janela? Não tem janela, tá Fui bem no meio Eu vou aceitar o hit dela Aqui, é isso Nossa, ela errou Ah, ela errou Vai quebrar essa pallet? Não. Cadê a janela? Não chego. Ai! Thank you so much. Thank you, pelo amor de Deus, Chime! Consegue. 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 Já dá p***, cara! Que merda! Que merda! P***! Pagou e troll, mano! Eu te ajudo! Para de olhar pra baixo, cara! Que mal! Ó angústia, ó amante. Brinquedinho pra forçar atirar totem? Um... Qua é? Que masque! Eu sou um novo, então eu fico para a vida direta. Espero que possa aprender, como se pode dar eDem. Mas desde que eu fico, eu fico para a vida direta. Espero que possa aprender, como se pode dar eDem. Transcrição e Legendas Pedro Negri